Sem intimidade comigo não há como você vencer Sem comprar o seu joelho e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tem pra você Mas sudei seu coração e vi o desejo de me adorar E pensei a doitão que resolvi me revelar E te contando os segredos pra sua vida de vitória e de conquista Escute que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for sua prioridade pode vir o que vier Pode também descontar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas tu não será atingido, verás livramento e sou eu teu Deus Se te fecharem solta a porta ou tá pra você eu abrirei E preferente onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá aceitar a mesa Enquanto de força não te honrar Mas sudei seu coração e vi o desejo de me adorar Eu fui pensando então que resolvi me revelar E te contando os segredos pra sua vida de vitória e de conquista Escute que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for sua prioridade pode vir o que vier Pode também descontar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas tudo será atingido, verás livramento e sou eu teu Deus Se te fecharem solta a porta ou tá pra você eu abrirei E preferente onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá aceitar a mesa Filho, enquanto eu for sua prioridade Pode vir o que vier Pode também descontar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas tudo será atingido, verás livramento e sou eu teu Deus Se te fecharem solta a porta ou tá pra você eu abrirei De preferência hoje não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá aceitar a mesa Conto de força, não te honrar Deus te abençoe, meu filho da glória